Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Taesa, código de negociação Taee11. Aqui são as ações e units da elétrica, meus amigos, uma das mais populares aqui que a gente tem, ok? Na bolsa, ela que paga dividendos aqui incríveis. Vamos aqui fazer uma análise rapidinho sobre a empresa, mostrando pontos interessantíssimos. Veja, ela vem subindo 1,61% somente no pregão de hoje, dia 17 de abril. E nos últimos 5 dias a alta aumenta para 3,79%. E tem aqui muita coisa para a gente comentar. Olha só, nos últimos 30 dias ela já vem para uma queda de 0,53%. Nos últimos 6 meses, 9,22% fora dividendos. Você que está chegando por aqui agora no nosso canal, eu queria pedir de coração, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele gostei. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aqui logo abaixo. Olha só, meus amigos, a gente tem. Nos últimos 12 meses ela vem aqui com a queda de 20,93%. Isso mesmo, as ações de Taesa estavam... Taê11, que é o grupo de preferencial ordinário, as nossas units, estavam acima dos R$40,00 lá em maio de 2022. Elas vieram caindo e pagando dividendos. E Lucas, pagou o dividendo bom? Pagou, meus amigos, R$6,18. O equivalente é de 17,46%. Muita gente fala que ela deve continuar pagando dividendos mais robustos. Eu acho que não. Eu acho que ela deve sim continuar pagando bons dividendos, mas não tão robustos. Como assim não tão robustos? Nessa casa de R$6,18, R$5,00, ok? Sim, ela deve pagar ainda bons dividendos. Estou falando aqui para a Unity, mas não tão elevados. Olha só, a menor cotação, R$31,00 e a maior, R$39,00 nos últimos 12 meses. Mesmo que o Google Finance está mostrando aqui para a gente, a Status Invest, mais uma vez, ele deixa na mão. Olha só, a gente tem R$44,00. Ok? Veja só, meus amigos. É possível a gente observar que ela pagou ali R$6,18. O que é uma Taê11? A Unity é composta, como vocês viram ali, por uma Taê3 e duas Taê4. Um ordinário e duas preferenciais. Juntas, elas têm aqui o quê? A nossa Unity. A gente consegue visualizar essa liquidez de R$100,00 milhões e possuímos aqui 100% de Tag Along também para as ações Unity. Veja que atualmente a gente está negociando um PVP de 1,86. Veja que a gente já pagou mais caro. Estamos aqui, R$14,3 ainda acima da média, o que é um ponto para mim que pode indicar que o ativo às vezes está caro e ele pode sim cair. Mas, entretanto, porém, todavia, eu sempre comento com vocês. Bons ativos, meus amigos, sempre, sempre a galera vai falar, está caro, está caro, está caro. Então, calma. Se você acredita na companhia, se você está de olho no longo prazo, pode ser um momento aqui de olhar para ela com carinho. Veja que o valor por ação, ao longo dos anos, ele vem evoluindo. Ele saiu lá em 2015, 2016, aqui do patamar de 12 e já veio aqui para 19. Veja que se ele evoluir aí, mais cerca de R$4,00 a R$5,00, a gente está falando de um valor por ação que quase dobrou nos últimos 10 anos. A empresa investiu bastante e ela tem que investir muito mais. É para isso que ela vai estar fazendo o quê? Emissões. Veja que ela emitiu debentures recentes e vai estar pagando agora R$36,00 milhões em juros de debenture. O que é isso, Lucas? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Ações, empresas em geral, elas podem emitir um título de renda fixa chamado debenture. Você vai lá e compra. Não tem CRI que os fundos imobiliários têm muito ali no seu portfólio, principalmente fundo de papel? Não tem CRI que os fiagro têm bastante ali no seu portfólio? Então, ações e empresas, elas emitem o chamado de debenture, principalmente aqui ações, a gente consegue visualizar essa emissão. Vai lá na sua plataforma, o Banco Inter, a sua corretora, você pode encontrar. Eu estou citando aqui Banco Inter porque eu invisto pelo Banco Inter de graça, não estou fazendo propaganda nem nada, não me deram nada para isso. Invisto também pela XP. Ok? Olha só, meus amigos. Então, vamos lá. A Taesa, ela vem, emite aqui um debenture e essa debenture, ela vai estar rendendo alguma taxa. Ou CDI mais alguma coisa, ou IPCA mais alguma coisa. O que ela está fazendo agora? Pagando esses juros. Ok? Ela pega ali 2 bi, aí você vai lá e investe R$1.000, R$2.000, R$5.000, o tanto que você tiver ali de acordo com essa oferta, que ela esteja disponível para vocês. E ela vai estar rendendo essa taxa. Aqui é somente os juros que ela vai estar pagando. E para que é isso? Muitas vezes ela pega esse capital para estar fazendo algum investimento. Veja isso aqui, eles comentam. Ele vem aqui falando, debenture, refere à primeira, segunda e terceira série da 12ª emissão. Todas são nominativas, escriturais, simples e não convertem aqui em ações. Ok, meus amigos. Está aqui comentando bonitinho para vocês. Olha só que bacana. Tudo sobre a debenture. Porém, ponto é que eles não comentam aqui sobre para que foi essa debenture. Só isso, né? Se foi para poder investir, fazer manutenção, fazer uma nova aquisição, eles não comentam. Mas, já trazem aqui, Taesa planeja oferta de até 2 bilhões de reais em novas ações. No intuito de se preparar para leilões de transição de energia. Então, para que ela vai pegar dinheiro? Já para se preparar. Se ela ganha mais e mais leilões, ela aumenta o quê? A sua capacidade de receita. Aumentando receita, a gente aumenta consequentemente lucro e consegue crescer no longo prazo. Baita notícia positiva. Saiu, meus amigos, aí na última semana e a galera ficou bastante contente. Eu mesmo gostei bastante. E eu acho que tem aqui muito agregado no longo prazo. Veja, Taesa Banco muda rating e recomenda o quê? Compra com preço-alvo de 39 reais. Notícia da onde? 27 de janeiro. Então, tem gente de olho quem? Bank of America com um preço-alvo aqui recomendando compra de 39 reais. A gente está comprando aqui a 35, mirando lá nos 39, segundo o Bank of America. Mas veja, também tem gente aqui, BBA, o Itaú aqui, vem com recomendação underperform. Ou seja, não compra não, galera. Pode ser aí um desempenho abaixo da média. Não é uma recomendação de venda. Mas é praticamente equivalente. Ou é uma recomendação abaixo da média. Quando a gente tem a Europerform, ela é equivalente a uma compra. Ela é acima da média. Ok? 35,95 para uma ação que está 35,36 é um percentual pouco. E é aí que muita gente fala, Lucas, eu vou comprar não. Ah, não compensa não. Então, você vai se movimentar olhando somente aí recomendações. Olha só o que pode acontecer em 5 anos. A gente tem uma evolução de 67% fora todos esses dividendos que ela pagou. E lembrando que aqui não é o topo, né? Ela já bateu 44. A gente está em 35 aqui. Ela já bateu 44. Se a gente for pegar nos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos, não estou pegando antes. Até esse pico é mais de 100%. E se a gente pegar no máximo que a gente tem aqui registro, é bem mais. A gente está falando de quase 400%, ok? Desconsiderando dividendos. Você pode pegar seu dividendo e reinvestir, comprar mais e mais ações. Consequentemente, a sua rentabilidade, ela tende aí a ser bem maior. Então, muito cuidado com quem vai somente por notícia. Veja que sempre, sempre vai ter alguém comentando. Taesa, a ação pode começar a despencar na semana que vem. Veja porque é melhor fugir da elétrica com o dividendo esgoto. Cada um, analista, vai ter a sua perspectiva. Eles vêm aqui, meus amigos, olha só, né? Comentando sobre manchete anunciando distribuição de 85% do lucro, né? Que ela vai pagar dividendo aqui, dividendo ali. E o que é que eles estão aqui, meus amigos, comentando? Vêm aqui falando, né? Perspectiva para o futuro da elétrica. São bem pessimistas. A ação está cara no patamar atual. É o que todo mundo sempre, sempre fala, né? Ah, não vai crescer mais. Ela já é muito grande. Ela já está estável. Não vale a pena ela continuar investindo. Não tem muito a ter retorno. Então, vai ter um royce baixo. Ah, a companhia está bastante endividada. Ela fica pagando ali um payout alto. Sempre vão ter pessoas comentando de algum ativo que talvez seja o seu. De algum ativo que talvez você queira comprar. O que você tem que fazer? Analisar igual a gente está fazendo. No longo prazo está crescendo? Será que é um setor perente? Vocês acreditam que vai existir paesa daqui a 30, 20 anos? Eu acredito. O setor energia elétrica a gente precisa. Eu vejo, principalmente aqui, vamos lá no fundamentos. A gente consegue visualizar o balanço patrimonial no longo prazo. Olha só que legal. A dívida cresce? Cresce. Patrimônio também. Temos aqui um patrimônio crescente no longo prazo. E o essencial para uma companhia continuar sendo interessante é o quê? Receita crescendo, como vocês conseguem observar. Resultado financeiro está ali. Meio decadente. Sim, ok. A gente tem que ficar de olho. E o lucro líquido teve um crescimento expressivo. Ah, Lucas, mas caiu. Ok, meus amigos. Ela teve uma queda no lucro líquido recente. Principalmente agora no quarto trimestre. Tem vídeo no canal a gente analisando. Mas, ainda assim, é maior do que lá atrás. Ok? Ainda assim, justifica a evolução. A gente está aqui em um patamar de basicamente 2020, 2021. E, veja, ela segue fazendo novos investimentos. Quer fazer emissão. Quer captar dinheiro. Quer investir. Quer vencer novos leões. Para quê? Para começar a gerar mais e mais receita. Consequentemente, se aumenta a receita, ela pode aumentar ali a capacidade de lucro líquido. E se aumenta o lucro líquido, aumenta a chance de pagar mais dividendos. O lucro por ação está com uma moto. Cresceu. Caiu aqui em 2022. Mas, veja o salto que ele deu de 2019 para 2020. De 2019 para 2022. Mesmo que teve essa queda, ainda tivemos um crescimento. Ainda teve a evolução perante aos anos anteriores. Então, sim. Para mim, ainda é muito interessante. Temos aqui um baita PL. 8,43. Ok? Endividamento é o ponto que eu não gosto nela. Está aqui acima da minha margem. 2,5. Temos margem EBITDA de 72, margem líquida de 55 ROIs. Igual eu falei para vocês, pode melhorar. Está aqui em 14,85, mas pode melhorar. Ok? Ainda assim, é um patamar muito interessante. Ah, Lucas, sobre endividamento. Por que você não compra então? Você acha que tem outras melhores? Sim. Existem empresas melhores e você pode, sim, achar aqui um endividamento confortável. Por quê? Ela é uma ação do setor perene, setor de energia elétrica. Tem uma previsibilidade de pagamento de receita. Ok? Então, é bem mais tranquila ela ter um endividamento maior. Não quer dizer que somente aqui, por causa desse ponto, não vale a pena investir em Taesa. Ok? Eu mesmo teria sem algum problema. Porém, para mim, tem outras opções. Eu já tenho outras elétricas na carteira que eu acredito mais para o longo prazo. Não quer dizer que eu não acredito em Taesa. Porém, eu acredito que é a coisa que pode me dar, na minha estratégia, um retorno melhor. Por enquanto, quem investiu em Taesa, se eu tivesse investido em Taesa, eu estaria com um retorno melhor do que as opções que eu tomei. Eu estaria, mas ainda estou de olho lá no longo prazo. Vamos ver de agora em diante quem é que vai estar certo ou não, meus amigos. Mas ainda assim, é uma baita ação. Não existe resposta pronta. Não existe como você prevê aqui o futuro. Mas a gente pode analisar e fazer escolhas mais assertivas. Temos crescimento de receita e crescimento de lucro nos últimos cinco anos. E ela está de olho em tentar aumentar isso ainda mais sobre dividendos. Ela costuma fazer anúncios no mês de maio. Olha só. Será que nessa vez ela vai fazer de novo? Ela fez em 2021 e fez em 2022. Até o momento, em 2023, a gente teve janeirão. Já um leve anúncio aqui. Já veio com 1,33 metendo o pé na porta em dividendos. Será que vem dividendo por aí também no mês de maio? Seguimos aqui firmes e fortes. Confiantes. No longo prazo, ela vem se mostrando sim ser uma ação aqui. Interessantíssima. E fazendo muita gente feliz. É dividendo crescente. E tem tudo para continuar nesse mesmo rumo. Ok? Dúvida ou sugestão? Deixem para a gente nos comentários. Não é uma recomendação de compra, de venda ou de investimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Uma ótima semana. E bons investimentos. Até a próxima.